Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Cássio Cunha Lima, ele que é líder do PSDB aqui no Senado Federal. O nosso tema é uma análise da conjuntura política que vivemos nesses primeiros dias de outubro, de 5 a 8 de outubro, decisões importantes que comprometem a governabilidade do governo e estão acontecendo. O Tribunal Superior Eleitoral que volta a investigar as contas da campanha presidencial. O Tribunal de Contas da União que por unanimidade rejeitou as contas do governo em 2014 e nessa mesma semana o Congresso pela segunda vez tenta votar vetos e não consegue porque a base do governo na Câmara está esfacelada. Então nós ouvimos agora os senadores da República sobre uma análise desse momento tão diferenciado na política brasileira e agora conosco Cássio Cunha Lima. Senador, muito obrigada pela sua presença. Está feita a pergunta já. Como é que o senhor vê? O senhor teve em plenário agora fazendo uma reflexão sobre isso e está sendo o tema recorrente do plenário, né? Todo mundo está reverberando essa história, né? O outubro que deveria ser também rosa, não só para as mulheres, para a sociedade brasileira, talvez para o governo, para o governo é um outubro cinza, muito, muito escuro, porque é impressionante o que acontece nessa incapacidade de conduzir o Brasil por parte da presidente Dilma Rousseff do PT. Os governos podem perder até popularidade, não é bom, mas acontece. Acontece, tem um governo impopular. O governo perdendo credibilidade que acontece hoje já fica numa situação gravíssima. Só que o governo está perdendo respeito, porque a presidente Dilma está sendo motivo de chacota nacional. Infelizmente é grave dizer isso e esse é um momento que exige muita calma, muita responsabilidade, mas é impressionante alguém que foi ministro de Minas e Energia, numa fala na ONU, como está circulando pela internet, falar em armazenar vento. O Brasil todo está fazendo piada com isso, então a situação é muito grave e com a decisão do Tribunal de Contas de rejeitar ou apresentar parecer pela rejeição das contas, que se soma a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, a decisão do Congresso de simplesmente não dar quórum na base do governo para votar os vetos presidenciais, a própria decisão do Supremo de manter o ministro Nardes, o que não poderia ser talvez de contrário, apresenta dois caminhos. E aí eu vou para o eixo do raciocínio. O governo da presidente Dilma acabou, falta só a humildade de reconhecer e construir duas alternativas que aí você é telespectador, o povo brasileiro tem que participar. Nós teremos uma saída pela via da democracia representativa, pelos políticos, que poderá ser o impeachment. Esse é um caminho que está posto porque o crime de responsabilidade está caracterizado, inclusive na rejeição das contas. Então, através da democracia representativa dos políticos, você chega ao impeachment. O outro caminho, que é o que eu defendo, é pela democracia direta, pela via popular com novas eleições. O Tribunal Superior Eleitoral autorizou o andamento de mais uma investigação contra o mandato da presidente Dilma, que também ficou comprovado no relatório do Tribunal de Contas que praticou abuso de poder político e abuso de poder econômico, o que enseja a possibilidade, à luz da nossa legislação, de novas eleições. E aí não se está falando de outra coisa, senão de cumprir a Constituição e garantir o respeito ao artigo primeiro dela, da própria Constituição, que diz, todo poder é a mana do povo. Então, eu acho que só um novo governo eleito terá legitimidade suficiente, credibilidade necessária para tirar o país da profunda crise que se encontra. E não é uma crise política apenas, é uma crise ética, é uma crise moral, é uma crise econômica que traz de volta a inflação. A caristia está de volta. Aumentou gasolina, aumentou gás de cozinha, aumentou energia, aumentou água, aumentou os gêneros básicos de primeira necessidade, voltou o desemprego, juros na estratosfera, a economia recuando 3% esse ano. É uma situação de caos. E é preciso que haja uma reação. Essa reação tem que ser feita com muita calma, com muita calma, muita responsabilidade, extrema responsabilidade e compromisso com o país. A saída para essa crise tem que estar dentro rigorosamente da Constituição e estão postos dois caminhos, ou impeachment ou novas eleições, ambas constitucionais ilegais. Eu acredito que o exercício do voto popular, a democracia direta, com a participação da sociedade, seja a melhor opção. Calendário, tudo, como o senhor disse, o rigor da lei na tramitação desses processos que acontecem tem que ser realmente, seguir rigorosamente a Constituição, o rigor da lei. Calendário, como é que fica a expectativa do senhor para o desenrolar dos fatos? E até que ponto, enquanto esses processos não chegam a um desfecho, até que ponto o Congresso Nacional fica paralisado no seu trabalho, né? Não, o Congresso já está paralisado há algum tempo, porque é o governo, é o país que está parado, diante da perplexidade de uma presidente que não consegue sinalizar com o mínimo de governabilidade. A presidente não apenas entregou os anéis, mas entregou a mão, o braço inteiro quando fez a reforma ministerial. Reforma essa que não durou 48 horas, porque feita a reforma, anunciada na sexta-feira, na terça-feira, o governo já não conseguia colocar quórum para apreciação de vetos, simples vetos. E usou-se sempre faltando com a verdade, é isso que dói, é isso que machuca, que além das mentiras da campanha eleitoral, a presidente e o governo continuam mentindo para o povo. A presidente disse recentemente que a inflação caiu, caiu aonde? É porque ela não compra gás, ela não faz feira, ela não paga energia. Então, e o governo dizendo, não, não deu quórum, porque os parlamentares não tinham chegado. Mas aí teve a sessão da quarta-feira. Aí veio a sessão da quarta-feira, novamente não teve quórum. 20 minutos depois de encerrada a sessão do Congresso, na sessão da Câmara, convocada extraordinariamente pelo deputado Eduardo Cunha, tinha 400 deputados. Ou seja, essa política do Toma Lá da Cá não tem mais efeito e graças a Deus que não tem, porque ela tem que acabar um dia. E será que ela acaba agora, senador? Tem que acabar, porque ela está matando o Brasil. Foi exatamente essa política do Toma Lá da Cá, da ocupação indevida do Estado, do aparelhamento do Estado, que abriu a porta, escancarou a porta para a corrupção, para o aparelhamento do Estado, para a roubalheira que o Brasil vive hoje. Então nós temos que pôr fim nisso. E são dois calendários. O calendário do impeachment. Com a chegada do relatório do Tribunal de Contas da União, o presidente do Congresso, o senador Hanan Calheiros, encaminha para a comissão mista de orçamento, que através da sua presidenta, a senadora Rosa de Freitas, designará um relator. Mesmo que haja outras contas a serem julgadas ainda, essa tramitação dessa conta é possível? É normal que as outras que estão pendentes sejam julgadas também. Você pode fazer num julgamento, numa sessão... Isso não é nenhum problema. Não veja nenhum problema. Como a recomendação anteriores foram pela aprovação, o Congresso nunca priorizou isso. Então o Tribunal de Contas emitia parecer pela aprovação dessas contas e ficava lá engavetado, porque não tinha efeito prático nenhum. Desta feita é diferente. Pela segunda vez na história, pela primeira vez depois da redemocratização, o Tribunal de Contas, por unanimidade dos seus membros, num voto cujo relatório tinha quase 1.500 páginas. Um voto robusto, denso, irrefutável, técnico, que não teve reparo nenhum. Além de ter sido aprovado por unanimidade, você não teve um único ministro que tenha feito uma ressalva, um reparo, um adendo. Não. Todos seguiram o relator na integralidade do seu voto. Pois bem, agora surge um fato diferente, tem uma rejeição de contas recomendada. Voltando à tramitação, para que quem tem interesse possa conhecer. Vai para a Comissão Bicha de Orçamento, a senadora Rosa de Freitas designa um relator que terá 40 dias para a apresentação de emendas, para a apresentação de um relatório, que é o projeto de decreto legislativo, depois 15 dias para a emenda e mais 15 dias para a análise dessas novas propostas. A partir daí, o plenário do Congresso, que é a soma das duas casas, Câmara e Senado, vai votar esse projeto de decreto legislativo, que vai recomendar o acolhimento do parecer do Tribunal ou aprovar as contas. Então, esse é um caminho, é um calendário. O outro calendário é o da Justiça Eleitoral, que poderá, nos próximos seis meses, julgar o processo. E, por coincidência, é uma bela coincidência, nós temos eleição municipal o ano que vem e, sem nenhum custo, já que toda a mobilização da Justiça Eleitoral estará feita, nós poderíamos ter a eleição de presidente, porque basta enxertar, basta inseminar na urna eletrônica o voto para presidente. E a despesa não será acrescentada em um único centavo, porque todo o país estará mobilizado para as eleições municipais, onde prefeitos e vereadores serão eleitos. Então, pode ter aí uma conjunção favorável para o país, para a democracia, para que possamos, a partir de uma decisão legal e constitucional da Justiça Eleitoral, que vai provar, tenho certeza que houve abuso de poder econômico, abuso de poder político na eleição, e chamar o povo, respeitando o artigo primeiro da Constituição, para escolher um novo governante, que terá a legitimidade necessária para tirar o país da crise. E, quem sabe, possamos fazer um amplo entendimento nacional para que, nesse mandato de dois anos, porque será um mandato de apenas dois anos, você possa fazer uma transição para que, em 18, se eleja um novo presidente ou uma presidente que possa ter um mandato de quatro anos. É esse caminho que eu vislumbro, é essa alternativa melhor que eu acho para tirar o Brasil desse buraco profundo que o governo do PT empurrou a nossa nação. Senador, durante esse tempo de, por exemplo, vamos pelo caso do TSE, de serem realizadas novas eleições, aproveitarmos já o calendário de 2016, haverá um tempo aí que a gente vai ter que ter uma sucessão. E, no caso do TSE, a impugnação é da chapa. Até que ponto seria provável, nessa opção, que o presidente da Câmara assumisse, a presidência da República? E, nesse caso, até que ponto as investigações que começam a ser feitas com relação ao presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, afetam toda essa história? Olha, a Constituição estabelece que, impedido ou afastado o presidente e o vice, o presidente da Câmara, que é o terceiro na linha sucessória, assume por 90 dias. E, até lá, essa situação tem que estar esclarecida. Ou o deputado Eduardo Cunha precisa provar que essas acusações não têm fundamento. Ou as investigações têm que ter sequência e ter, naturalmente, os desdobramentos que são indispensáveis pelo bem das instituições, pelo bem da nação para a salvação da República. Então, é um caminho que pode ser, naturalmente, trilhado na nova eleição. Algumas pessoas dizem, mas na nova eleição como? Já tivemos centenas centenas de municípios no Brasil que realizaram novas eleições após o pleito do calendário normal. Então, já tivemos governadores caçados, tivemos prefeitos caçados e a lei que serve para o município, o Estado serve para o presidente da República. E a lei eleitoral é extremamente rigorosa. E hoje não há mais quem duvide que os crimes foram praticados de abuso de poder econômico e de abuso de poder político. Senador, com o tempo esgotado, mas só para encerrar a nossa entrevista, o PSDB, no PSDB ainda não se manifestou com relação à questão do deputado Eduardo Cunha. Os deputados ainda não assinaram nenhum papel, nenhum requerimento, nada para se aprofundar a investigação ou talvez pedir o questionamento num conselho de ética da permanência do deputado Eduardo Cunha na presidência da Câmara. Como é que o senhor, o que o senhor comenta para nós desse fato? Não, essa é uma questão que tem que ser tratada com muita cautela, sobretudo da minha parte, que sou líder do PSDB do Senado, para não me intrometer em temas que digam respeito à bancada da Câmara. Mas que a investigação tem que ser feita, que as acusações são muito graves e que tudo tem que ficar esclarecido e isso ninguém duvida. Ninguém vai blindar, ninguém vai proteger ninguém. O que o líder Carlos Sampaio tem dito é que enquanto não chegar os documentos ou não chegarem os documentos da PGR, da Procuradoria Geral da República, ele dará ainda o benefício da dúvida. Tá certo. Nada além disso, um milímetro além disso não pode ser feito. Então, eu não quero naturalmente me intrometer na governabilidade do líder Carlos Sampaio na Câmara dos Deputados. Tá certo, senador. Muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Lembro a você que esse é o programa Argumento, que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800-612211, uma ligação gratuita. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto